Foram lançados dois editais para incentivar temas ligados a oceanos nas escolas. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Universidade Federal de São Paulo. O lançamento dos editais aconteceu na cidade de Santos, litoral de São Paulo, e foi transmitido pela internet. O evento contou com a participação presencial e online de especialistas, professores, alunos, representantes da iniciativa privada, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Organização das Nações Unidas, a ONU. O primeiro edital é o Feira de Ciências Escola Azul, que vai fomentar trabalhos científicos de estudantes do ensino infantil, fundamental, médio e técnico sobre os oceanos e sobre o desenvolvimento sustentável. Também poderão participar estudantes indígenas, quilombolas e da educação de jovens e adultos, o EJA. O segundo edital vai permitir a realização da terceira edição da Olimpíada do Oceano. A competição vai premiar iniciativas que abordam o ensino formal e não formal para a compreensão do papel dos oceanos na rotina das pessoas. Alunos de escolas públicas serão premiados com bolsa de iniciação científica júnior, oferecidas pelo CNPq, e que terão duração de 10 meses. O edital prevê que 60% das bolsas serão destinadas a meninas. As pessoas entendem tão pouco da sua relação com o oceano. E se a gente começasse a falar mais de oceano na escola? Porque quem é mais jovem há mais tempo, como eu, a gente na época da escola não falava de oceano. Após o lançamento dos editais, estudantes de Santos, São Paulo e de Rio Claro participaram do 5º Fórum dos Jovens Embaixadores do Oceano. Eles puderam debater temas como o combate ao plástico, a economia baseada no mar e como os oceanos afetam o cotidiano das pessoas, estando elas nas regiões costeiras ou não. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação se sente muito honrado em ser parceiro dessa iniciativa, que tem propagado e tem aprofundado a necessidade e a consciência de como é importante nós mantermos o oceano e os oceanos e os mares e os rios e a atmosfera e todos os ecossistemas saudáveis para que nós possamos transmitir para nossas futuras gerações um ambiente mais tranquilo e mais feliz e harmônico.